na segurança pública aqui. E tem a penitenciária nova... Quanto? 408 vagas. O secretário Velasco me diz que nós vamos também construir uma penitenciária nova junto com o governo do Estado. 408 vagas. Encerramos as perguntas, pessoal. Vamos dar prosseguimento aqui, por favor. Eu queria só dizer que essa visita deu sorte até para os vascaínos, nossos irmãos. Porque tem os botafogueses que estão de um lado, virando a tabela está o Vasco. Mas vivem os vascaínos também. Que Deus seja louvado. Agradecemos a presença da imprensa. Vamos dar prosseguimento ao evento. Obrigado. 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 Obrigado.